Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, eu quero ensinar você um passo a passo para você se encontrar dentro do Obsidian, aprender a usá-lo do começo. Então, se você é novo no Obsidian, ou se você acha que você ainda usa o Obsidian de forma amadora, eu vou dar aqui o passo a passo que você tem que seguir para evoluir no seu aprendizado no Obsidian. Porque existe uma curva de aprendizado e você vai ter que passar por ela inevitavelmente. Seja estudando sozinho ou fazendo um curso, mas você vai ter que passar por essa curva de aprendizado. E eu adereço essa curva de aprendizado no meu curso de Obsidian, que vai estar linkado aqui embaixo, mas eu quero dar aqui o passo a passo caso você queira estudar por conta própria, fazer você mesmo, tá? Então, seguinte, esse aqui já é o meu Obsidian, pronto. É todo organizado, mas eu vou usar muito esse daqui, que é um que eu criei do zero, agora mesmo. Só abri para mostrar. Isso aqui é basicamente o que você vai encontrar se você baixar o Obsidian pela primeira vez agora, ou abrir um cofre novo agora pela primeira vez. É basicamente isso aqui que você vai achar. Talvez a diferença seja que seja todo escuro. Aqui está no modo claro. Talvez o seu apareça no modo escuro e esteja tudo preto, em vez de essa cor clara acinzentada, branca aqui. É a única diferença. Mas é isso que você ganha quando você inicia no Obsidian. Você vê que tem um arquivo inicial onde ele meio que só mostra como as coisas funcionam. E se eu não me engano, todos aparecem em inglês, independente, porque o meu sistema está em português aqui, eu botei em português, porque tem muita gente que reclama, apesar de eu mostrar tudo tintim por tintim, mas tem gente que reclama porque o meu está em inglês, eu botei em português para esse vídeo. Mas algumas coisas não estão traduzidas, alguns plugins não estão traduzidos, então eles vão aparecer em inglês do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é para que serve cada uma dessas coisas que você está vendo aqui na sua frente. Eu não vou passar por elas de uma por uma, senão a gente vai fazer horas de vídeo aqui, tá? Mas você tem que aprender o que são cada uma dessas seções, que são painéis. Então, cada um desses painéis no Obsidian, o que é que funciona. Você tem abas aqui em cima nos painéis, como é que essas abas funcionam. Então, você tem painéis laterais, esse aqui é um que dá para ser fechado e aberto, esse aqui é outro que dá para ser fechado e aberto também. Então, como é que funciona? O painel direito, o painel esquerdo do Obsidian. Para que serve cada um desses ícones aqui? Se você passar o mouse por cima, vai aparecer uma descrição de qual é essa função. Então, criar um novo canvas, abrir a visualização de gráfico, abrir a troca rápida, calendário, a nota diária, no caso, modelo e paleta de comandos. Então, você sabe o que é que são esses ícones e aí você pode pesquisar o que é que eles fazem, tá? Inclusive, tem vídeos meus passando pelo Obsidian desde o começo, né? Um vídeo introdutório que, apesar de ter sido muito tempo atrás, ele ainda mostra todas as configurações. O que pode acontecer é que eles adicionaram uma funcionalidade nova que eu fiz num outro vídeo seguinte. Então, esse vídeo também existe, ele só não está lá no introdutório, tá? Então, vocês podem checar na playlist de Obsidian qual é as informações sobre cada uma dessas partes aqui, tá? Próxima coisa que você tem que fazer, depois que você entender como é que funciona essa interface do Obsidian com a qual você está trabalhando, é vir aqui, ó, nas configurações, tá? Você tem um botão de ajuda, tem um botão para criar novos cofres, mas o importante para a gente é esse botão de configuração aqui. Você vai ter que entender como é que funcionam todos esses menus aqui, tá? Esses são os menus principais e eles são os mesmos desde sempre. O que muda é, tem mais opções nos nativos, lá de um tempo para cá, eles adicionaram mais opções, tem sempre mais plugins sendo criados no Obsidian. Então, entender para que serve cada um desses, dessas configurações aí. E nos meus vídeos, quando eu preciso passar por alguma delas, eu sempre explico cada uma delas, tá? E no meu curso tem, tim-tim por titim, um vídeo separado para cada uma delas, para cada funçãozinha dessas, ensinando o que é que é, o que é que é cada uma dessas opções de marcar para desmarcar, certo? Mas aí você pode pesquisar e descobrir para que funciona cada um desses menuzinhos aqui, cada uma dessas coisas nesse painel de configurações. O que está aqui embaixo são os plugins nativos, que você pode vir aqui e escolher quais deles você quer habilitar ou não, tá? Para o Obsidian tem alguns que já vêm habilitados, tem outros que não vêm habilitados, tem alguns que eu escolhi habilitar, tem uns que eu não escolhi habilitar, e também tem vídeo meu falando sobre tudo isso lá na playlist do Obsidian, sobre quais os plugins que eu uso, que eu não uso nativos e não nativos, tem tudo lá. Então você pode vir aqui habilitar os plugins de um a um, os nativos, e ver como é que eles funcionam. Essa dica eu posso dar aqui, porque ela é rapidinha, quando você habilita um plugin, vai aparecer um mais e uma configuração. Às vezes só aparece o mais, às vezes só aparece a configuração, às vezes aparece os dois. Esse mais significa hotkey, que é um dos menus aqui, que são os atalhos, na verdade, né? São os atalhos, aqui você passa o mouse em cima e ele diz, são os atalhos. É onde você pode ir criar um atalho de computador, tipo um control alguma coisa, um control K, um control H, um control alguma coisa, ou um shift alguma coisa, ou um alt, ou um command alguma coisa, no seu teclado, para acessar rápido essas funções aqui, tá? As funções que ele tem aqui nesses plugins nativos. Isso também funciona para os plugins não oficiais, tá? E a configuraçãozinha aqui, ela vai levar para esses painéis aqui. Por enquanto a gente só tem os dos nativos e a gente vai chegar nos não oficiais daqui a pouco. Mas nos não dos nativos, alguns deles não têm a opção de configurar, tá? Eu acho, por exemplo, esse aqui, ó, se eu habilitar o comando de barra, ele não tem configurações aqui, ele só é um plugin que habilita um certo comando quando você está digitando no Obsidian, então ele não precisa de configurações, ele só está habilitado ou desabilitado, e é isso. Mas os que têm opções, a gente pode vir aqui, ó, e ele vai dar para você todas as opções que estão justamente aqui nesse painel, nesse menu, né, submenu de plugins nativos, tá? E, de novo, você pode pesquisar sobre cada um desses, muitos desses eu já falei em vídeos aqui no canal, e eu falo sobre todos eles no meu curso, um por um, cada um tem o seu vídeo, cada um tem a sua, o seu destrinchar lá durante o curso. E aí você aprende como é que funcionam os plugins nativos, aprende como é que funcionam aqui as configurações desses plugins nativos. Para os não oficiais, que eu particularmente chamo de plugins de comunidade, né, que seria a tradução mais direta da versão em inglês, community plugin, seria plugins de comunidade, eles vêm desabilitados porque, como o próprio nome diz, eles são plugins de comunidade, eles não são plugins do aplicativo, eles não são oficiais, como eles já dizem aqui, não oficiais. Eles habilitam a possibilidade de outros criadores submeterem plugins aí para o sistema, e você pode usar plugins que fazem outras funções que não tem nativamente no Obsidian, como anotações de PDFs, criação de certas automações, conexão com inteligência artificial, e várias, várias outras coisas. E eu tenho vídeos aqui no canal mostrando quais os plugins que eu uso, quais os que eu não uso, quais os que eu gosto de usar, quais os que eu já usei e não uso mais, porquê de tudo isso, plugins novos que eu descubro também, faço vídeos sobre eles, estou lá na playlist de Obsidian, e no curso também eu faço umas aulas mais completas sobre os plugins que eu uso, sobre plugins que eu acho útil, e alguns plugins até que o pessoal da comunidade do curso sugere, eu acabo fazendo um vídeo lá e tem lá, então está sempre sendo atualizado. E aqui, para poder usar esses plugins, você tem que habilitar, que é a sua forma de dizer para o pessoal que produz o Obsidian, ó, eu entendo, esses plugins não são seus, vocês não têm responsabilidade sobre eles aqui, o que eles fazem é basicamente algum tipo de curadoria para ver se o plugin realmente está de boas e está legal, mas não é uma garantia de que eles não vão resolver nenhum problema para vocês com o plugin de comunidade, tá? Porque eles não são responsáveis por isso, eles abrem um espaço para a comunidade criar plugins, compartilhar esse plugin para você poder usar esse plugin, mas eles não são responsáveis por ele, então é sua própria conta e risco. Se der algum problema, você desinstala o plugin e para de usar, ou tenta ver o criador desse plugin para ver se ele tem dicas de como fazer ele funcionar melhor, enfim, tá? Então, é basicamente tudo isso que ele está dizendo aqui, e aí você vai vir aqui e vai ligar, e aí você pode começar a usar esses plugins não oficiais, tá? E você pode, inclusive, desabilitar isso e não usar plugins não oficiais nenhum, só usar os oficiais, né, os nativos. Para usar um plugin, você vai procurar aqui, vai buscar qual plugin que você quer, você pode digitar até um termo qualquer. Se você não souber se existe um plugin para aquilo, você quer descobrir, sei lá, você pode digitar aqui, tables em inglês, tá? Como eu falei, vai ser muito difícil você achar todos eles traduzidos para português, muito difícil. E aí você vai procurar aqui, eu quero plugins para tabelas, e ele vai dizer tudo que tem alguma informação sobre tabelas, e você pode analisar se é o que você quer ou não, ou você pode fazer aquela velha pesquisa no Google, ou melhor ainda, no fórum do Obsidian, tem um fórum da comunidade Obsidian em inglês, tá? Então, você entra lá, faz o seu cadastro no site do próprio Obsidian, tem a comunidade, você pode fazer perguntas, você pode ler perguntas que outras pessoas já fizeram, que podem ser as suas dúvidas atuais, elas já, provavelmente já existiram, alguém já fez essa pergunta e já solucionou, e aí você tem lá toda essa informação, e você pode descobrir se existem plugins para certas coisas ou não, e aí vir direto e pegar aquele plugin, tá? E quando você entra no plugin, você tem que saber instalar e usar ele, então, você vai instalar, depois que você instalar, vai ter um botão para você ativar, você vai ativar, depois que você ativar, pode ser que tenha ou não um botão para configurar, configurações. Deixa eu instalar esse aqui, porque ele é bem rapidinho, e a gente pode ver ele funcionando. Então, ó, instalei, vai aparecer o botão ativar, é uma coisa que você tem que saber fazer, como trabalhar aqui com esses plugins, e, ó, você vai ter esses botões aqui, tá? Alguns não tem botões de configuração, porque, como eu falei, tem plugins que só adicionam uma função, e ela é bem direta, então, não tem configurações para mexer. Mas alguns tem configurações, tem atalhos, precisa desativar e desinstalar, se você não está satisfeito com o plugin, se não é o que você queria, né, pode compartilhar com outra pessoa, e pode doar para o criador daquele plugin, para ajudar ele a manter esse plugin no ar e atualizado, essa coisa toda, tá? Outra coisa que você precisa saber aqui, ainda na parte de plugins, que você pode instalar, plugins da comunidade. Quando você estiver olhando por um plugin, né, aqui, ó, nessa janela, no caso eu abri uma, ou, deixa eu voltar aqui, ó, vamos dizer que você procurou um plugin aqui, ele apareceu todas essas opções. Presta atenção em quem é o criador, né, se você já tem um direcionamento, ah, pega esse plugin de pessoal tal, você pode ver aqui quem é o criador, a quantidade de download, geralmente, é um indicativo de quão popular esse plugin é, e quanto mais popular ele é, maior tem uma pressão para que os criadores mantenham ele atualizado, e tudo certinho, então, isso pode ser um indicativo bom, o número aqui pode ser um indicativo bom, tá? Mas olha também a questão da atualização, esse aqui está dizendo, atualizado há seis dias atrás, então, é, tem alguns aqui, ó, que são atualizados há três anos, isso não necessariamente quer dizer que o plugin é ruim, ou está desatualizado, às vezes ele só não precisou fazer uma atualização, esse do calendário aqui, por exemplo, eu uso ele até hoje, e ele é muito bom, por que ele nunca foi atualizado? Porque eu acho que não tem exatamente o que atualizar nele, ele adiciona um bloquinho de calendário aqui, eu posso abrir até o meu, é esse bloquinho de calendário, pelo qual eu posso clicar num dia específico, e ele vai abrir aquela anotação diária, que é uma função nativa do Obsidian, então, não é nem do próprio plugin, ele só conecta com o plugin nativo, então, não tem muita atualização que se fazer, é só garantir que ele está sempre ali, funcionando com uma versão nova que o Obsidian lançado, então, apesar dele estar aqui, a última atualização foi três anos atrás, particularmente, eu acho que não precisa, porque ele é um plugin bem simples, ele oferece um calendário para você, e o calendário está lá, e ele funciona, então, é isso, sabe? Mas, quando é um plugin, por exemplo, que conecta com inteligência artificial, ou um plugin que faz algum tipo de conexão externa, ou um plugin que trabalha com alguma função específica dentro do Obsidian, preste atenção, nesses tempos de atualização, para garantir que você tem um plugin que realmente está recebendo suporte, porque pode ser que esse plugin, se tiver muito tempo sem receber atualização, e for uma função muito importante, talvez os criadores possam ter abandonado ele, talvez se der algum bug, você não vai receber atualização dele, e se for um plugin que, assim, ele faz alguma coisa que não pode ser substituída por outra função nativa, ou por outro plugin, você vai sentir a falta dele depois, então, já esteja preparado para isso, e obviamente, quando você escolher um plugin, entra nele, antes de instalar, dá uma lida aqui, vai estar em inglês, mas, tenta se virar, acontece, e vê aí como é que funciona, muitos deles, os melhores plugins, vão ter, tipo, imagens, mais ou menos, de como funciona, vários deles vão ter, inclusive, links, e aí, você já está vendo já alguns links aqui, mas alguns vão ter também links para vídeos, de outras pessoas usando e mostrando como usa, blog de post, aqui ele está indicando um blog de post, para onde você pode ir, vai ter mais informações, então, você acaba tendo fontes para buscar mais sobre o plugin, do que só o que tem aqui, que às vezes é de fato limitado, tá, então, isso são práticas que você pode ter, para avançar aí no seu conhecimento de plugins, procura na internet, quando você estiver, né, acostumado com isso aqui, quais são os plugins mais populares, os mais úteis do Obsidian, eu acho que dá até para a gente fazer isso aqui, é, meio que aqui ele já está organizado pelos mais populares, mas, procura na internet, os plugins mais usados, né, aqui, ordinação, pronto, você tem os mais baixados, que é o que está agora, né, os atualizados mais recentemente, os lançados mais recentemente, e ordem alfabética, você pode fazer isso aqui, mais procura na internet, quais são os plugins mais úteis, né, palavras-chave, plugins mais úteis, plugins mais usados no Obsidian, plugins mais importantes, sei lá, e aí você vai ter listas de várias pessoas diferentes, citando plugins, e você vai ver em listas diferentes, plugins se repetindo, significa que realmente aquele plugin é muito importante, e obviamente, os seus criadores de conteúdo favorito, eu criei o conteúdo para Obsidian o tempo todo, tem várias outras pessoas que criam conteúdo para Obsidian o tempo todo, tem criadores internacionais, se você tiver a oportunidade de olhar os vídeos dele, eles também falam dos plugins que eles usam, e você vai conseguir ver quais são os plugins que são extremamente úteis, e extremamente populares, e pode ser que, de fato, eles personalizem, melhorem aí, a sua experiência dentro do Obsidian, então, recomendo fazer isso durante o seu processo de aprendizado aí no Obsidian. E aí, aqui, ó, ele já botou um painel de plugins não oficiais, então fica seccionadinho, você pode passar de um por um, certo? Aqui, eles vão também ficar com o painel dentro da parte de não oficiais, e daí é só você ir avançando, conhecendo novos plugins, instalando mais coisas, melhorando a sua organização aqui, tá? Quando você entender como tudo isso funciona, que foi, né, os tópicos que eu mandei você passar por aqui, você pode investir um tempinho de pesquisa e de testes dentro do seu volte pra identificar qual é a forma de organização que vai ser mais útil pra você. Tem o esquema de pastas aqui, que todo mundo já tá acostumado, a gente tem pastas no nosso computador, e aí dentro da pasta projeto a gente põe item tal, ou revisão tal, então a gente tem pastas e subpastas e subpastas, então essa estrutura funciona aqui. Você também tem uma estrutura de tags, então você pode criar hashtags dentro das páginas pra ir linkando as coisas, então decide como é que vai ser o seu sistema de organização. De novo, recomendo procurar vídeos no YouTube, artigos na internet, de qual a melhor forma de se organizar dentro do Obsidian, você vai ver pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com formatos de organização totalmente diferentes, e você vai conseguir meio que ver, ah, eu gosto desse formato, deixa eu testar, eu gosto dessa ideia, posso misturar as duas, e você vai conseguir desenvolver o seu, porque, na minha opinião, não existe exatamente o melhor formato pra se organizar. O meu formato de se organizar, pra muita gente, parece extremamente caótico, na minha cabeça faz sentido, com as minhas listas faz todo sentido, e o formato de outras pessoas, que tem um monte de pasta, subpasta, subpasta, e pasta dentro de pasta o tempo todo, pra mim parece caótico, e parece muito trabalho de ficar arrastando sempre pra pasta certa, e procurando a pasta certa, então varia muito de personalidade, estilo de organização, e até de uso do Obsidian. Você tem uma carreira diferente da minha, você tem necessidades de estudo, e de trabalho diferente da minha, então, às vezes, obviamente, o meu sistema vai parecer totalmente inadequado pra você, e o seu sistema vai parecer totalmente estranho, inadequado pra mim. Então, pesquisa, e vê como outras pessoas estão fazendo, pra ver qual é a melhor forma que se encaixa às suas necessidades, o tipo de conteúdo, que você tá botando dentro do Obsidian. E, última dica, não fique preso a isso que você achar, tá? Então, se uma pessoa disse que faz desse jeito, outra pessoa disse que faz de outro jeito, você gostou mais de uma, e tá usando dessa uma, não ache que você vai ficar usando esse formato pelo tempo todo. Nosso conhecimento, e nossa forma de trabalho, evolui com o tempo, pode ser que você mude, pode ser que você mescle os dois, pode ser que você mude completamente pra um outro sistema, tá? Então, é importante manter essa mente aberta, e é importante também você considerar isso na hora que você estiver criando o seu sistema. Ah, vou criar um sistema de pastas aqui, será que no futuro eu vou ficar satisfeito com esse sistema de pastas? Quando eu posto os meus vídeos mostrando o meu formato de organização, eu sempre ponho o meu raciocínio por trás dele. Ah, porque arrastar o arquivo toda vez, vai gastando tempo seu, e se você tiver várias pastas, você tem que sair procurando qual é a pasta, ou então você vai ter que ficar sempre criando pastas novas, e às vezes você quer que um arquivo que está em uma certa pasta também seja usado em outra pasta. Enfim, eu vou mostrando qual é o meu processo lógico, então tenta ver qual é o seu processo lógico, isso vai funcionar pra você daqui a cinco, dez anos, três anos que seja, como era o seu formato de anotação há dois, três anos atrás, como é que ele mudou até agora, e você tem meio que uma ferramenta pra prever as suas necessidades e como as coisas aumentam, e de novo, nada substitui a experiência de outras pessoas, então vão no meu canal, vão no canal de outros criadores que falam sobre o Obsidian, criadores internacionais, que tem muito conteúdo de criador internacional, vejam o formato como eles se organizam, às vezes vão lá num dos primeiros vídeos de Obsidian e vão no mais atual e vê como evoluiu, pra você ter uma noção de realmente a coisa, né, ela é fluida, e aí eu tenho que pensar nisso, será que o meu sistema não tá muito restrito, então toma um tempo pra decidir como vai ser sua organização, importante ela ser confortável e útil pra você e funcionar pra você, tá, não precisa ser a organização perfeita, o sistema de pastas perfeito, às vezes não é o sistema de pastas perfeito, pra mim o meu, mas ele funciona no total e aí eu só preciso dar uma arranjada com as coisas novas que vão surgindo porque é natural, tá, então esse é o processo que eu considero que é interessante e é útil e faz sentido pra você seguir se você tiver aprendendo o Opsilio, se você quiser acelerar esse processo, eu tenho ele todo destrinchado no Outline lá no meu curso, então o curso completo é o Outline de aprendizado e você já tem todos os vídeos separadinhos com todos os conteúdos e sempre mais conteúdo surgindo quando o pessoal surge com algo novo ou quando a galera da comunidade tem uma dúvida que não ficou super clara lá mas caso você queira aprender sozinho tá aí o fluxo de estudo que você tem que seguir pra aprender de forma confortável como é que o Obsidian funciona e criar o seu segundo século, tá, espero ver vocês no próximo vídeo deixem um like aqui e comentem porque me ajuda muito e até lá mantenha-se criativas e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal